Bom dia, pessoal. Bom, sejam todos bem-vindos a mais um dia do CIAMA. O meu nome é Tainara, eu sou estudante de licenciatura de matemática na UFVD de 2018 e sou atual membro da diretoria de gestão de pessoas do Centro Acadêmico de Matemática, tá bom? Hoje a gente vai ter mais algumas apresentações de trabalho e lembrando que ao final de cada apresentação a gente vai ter um tempinho para estar tirando as dúvidas, então vocês podem ficar à vontade para mandar as perguntas no chat, tá bom? Que aí depois a gente vai ler. Vamos iniciar as apresentações com a Ellen, tá? Ellen Peixoto de Oliveira, ela é aluna do bacharel em matemática na UFV, Campos Viçosa. O trabalho dela é sobre uma prova topológica do Teorema de Abel. Bom dia, Ellen. Bom dia. Já tá aparecendo o slide? Tá sim. Só um minutinho. Eu vou passar a palavra para você, tá bom, Ellen? Fica à vontade. Ok. Bom dia, como fala? Meu nome é Ellen Peixoto de Oliveira e vou apresentar o trabalho em uma prova topológica do Teorema de Abel. Esse resultado, ele estabelece a inexistência de resoluções por radicais para equações quínticas e graus superiores. E teve a orientação do professor Rogério. Primeiramente, vou falar um pouco sobre superfície de rima, grupos de monodromias e vou finalizar com a parte do Teorema de Abel. Antes disso, vou falar um pouco da história. Resoluções de equações algéficas de segundo grau nos é apresentada ainda no ensino fundamental com aquela famosa fórmula de Bhaskara. E as soluções das equações quadráticas, cúbicas e quátricas, elas são expressas por radicais. Aqui eu trouxe o método de resolução dessas equações. Para equações quadráticas, como eu falei, usamos a fórmula de Bhaskara, que é expressas por radicais. Para equações cúbicas, a gente realiza uma mudança de variável, então a gente tem essa equação. E essa solução é expressa por essa fórmula, que também é expressa por radicais. E esse método é o método Cardano-Tartag. Por fim, para equações quátricas, nós usamos o método de Ferrari, que também consiste em uma mudança de variável e vai ser expressa por radicais. A busca por resolução entre as equações cúbicas e quátricas, ela ocorreu no século XVI, então envolveu nomes de grandes matemáticos da época, como Ferrari, Cardano, Tartag, Vietê, entre outros. Então foi um capítulo bem interessante e bonito da história da matemática. Depois de encontrado, uma solução expressa por radicais para essas equações, surge uma pergunta natural entre os matemáticos da época. Será que existe uma forma expressa por radicais para a resolução de equações quínticas e graus superiores? A resposta a essa pergunta foi um não. Ela foi dada de maneira definitiva pelo matemático norueguês Nils-Enck-Abel em 1824. A Bel disse o seguinte, que para N maior ou igual a 5, a equação geral de grau N com coeficientes complexos não possui soluções expressas por radicais. E é essa a proposta da minha apresentação. No final, a gente vai apresentar a prova desse teorema. No entanto, a gente seguiu a prova feita pelo professor Arnold na década de 60, então a gente vai apresentar uma prova com caráter topológico. Como eu falei, eu vou começar falando um pouco sobre superfície de rima. Para introduzir e facilitar, eu vou fazer passo a passo da construção da superfície de rima para a função complexa raiz de z. Quando z é diferente de zero, eu posso expressá-lo na forma polar, então z é igual a 1r elevado a θi. Com r positivo, por essa é a norma, e o θ1θ0 mais 2kπ e esse k inteiro. Nós definimos a função raiz de z como sendo zero, se o z for igual a zero. Caso contrário, quando z é diferente de zero, raiz de z é dada por raiz de r elevado a i θ0 sobre 2 mais kπ. A gente só dividiu o θ por 2. O interessante dessa função raiz de z é que é uma função dois-valor. Seria isso, dado um ponto no domínio, existe duas imagens. Por exemplo, raiz de 9 retorna mais ou menos 3, raiz de 4 mais ou menos 2. E geralmente nós não estamos acostumados com esse tipo de função. Nós estamos habituados com funções e valores. Dado um ponto no domínio, existe uma única imagem correspondente a esse ponto. Então a primeira coisa a se fazer é a gente transformar essa função inicialmente para uma função multivalor, e uma função invalor. E a gente consegue isso apenas fixando um argumento. Então eu vou considerar duas funções. A primeira é uma f, que retorna zero quando z for zero. E se o z for diferente de zero, retorna e elevado a i θ1 sobre 2. Esse θ1 agora eu fixei, ele está variando de menos π até π. Uma observação, eu considerei a norma unitária, porque como eu mencionei, o importante é eu fixar o argumento. Então eu tomo r igual a 1 só para facilitar os cálculos. E a segunda função é uma g, que ela é análoga à função f. No entanto, eu troco o argumento, ele é um θ sobre 2, que varia de menos 3π a menos π. Esses intervalos que eu tomei, eles são arbitrários. No entanto, tem que seguir duas propriedades. A primeira é ter período 2π, ambos os intervalos, e ter um certo tipo de continuidade. Por exemplo, aqui aparece menos π, e aqui também aparece menos π. Esses intervalos nós chamamos de folha. Então tem a folha 1, que é o menos π a π referente à função f, e a folha 2, que varia de menos 3π a menos π referente à função g. E agora a gente vai estudar o comportamento tanto da função f quanto da função g. Aqui eu trouxe a função f, o seu domínio é a folha, então é menos π até π. Lembrando, a função f retorna 0 quando z for 0, e ela divide o argumento por 2, caso contrário. Então no ponto a, eu estou no 0, retorna 0 mesmo, então é um ponto a' na imagem. No ponto c, eu estou em π. Lá na imagem, a gente divide o argumento por 2, retorna π sobre 2. Então eu já estou aqui em cima no c'. E no ponto d, eu estou em menos π, que na imagem retorna menos π sobre 2. Eu já estou aqui embaixo no ponto d'. O interessante dessa função f para a gente é a passagem do ponto c para o d'. Porque lá na imagem, a gente tem o c' que está aqui em cima e o d' que está aqui embaixo. Então para a gente passar do ponto c' para o d', a gente deu um salto. Por causa desse salto, a gente conclui que a função f é uma função descontínua. E para a função g, é análogo. Nós consideramos o domínio, que é o menos 3π até menos π. Em g, nós estamos em menos 2π. Divido o argumento por 2, retorna menos π, que é o g'. No ponto i, nós estamos em menos π. Divido o argumento por 2, retorna menos π sobre 2. E aí estamos aqui embaixo no ponto i'. E o j, nós estamos em menos 3π. Divido o argumento por 2, retorna menos 3π sobre 2, que é o j'. Aqui em cima. Aí novamente, o interessante da função g para a gente vai ser a passagem do ponto i para o j'. Porque lá na imagem, retornou ponto e linha, tivemos um salto e fomos para o ponto g'. Por causa desse salto, a gente conclui que a função g também é uma função descontínua. E é nesse momento que entra em cena o conceito de superfície de rima. Que o objetivo da superfície de rima é a gente transformar funções, inicialmente funções descontínuas, em uma função contínua. E a gente consegue isso agindo exatamente nos pontos problemáticos, tanto da função f quanto da g'. Na função f é a passagem do ponto c para o d, os pontos problemáticos, que é exatamente o eixo real negativo. Na função g, os pontos problemáticos é a passagem do ponto i para o ponto j', que também vai ser o eixo real negativo. Por isso, aqui eu considerei a função f e aqui eu considerei a função g'. Primeiramente, eu vou fazer um corte no eixo real negativo, tanto da função f quanto da função g'. Eu faço um corte no eixo real negativo da f e um corte no eixo real negativo da g'. Então, essas pontas estão soltas. Então, eu vou colar de uma maneira conveniente a obter uma função contínua, o que eu estou querendo. Então, eu colo o tracejado azul da função f com o tracejado azul da função g'. E o tracejado rosa da função f com o tracejado rosa da função g'. Depois de ter feito o corte e as colagens, eu tenho a seguinte configuração. Eu percorro os pontos a ao c na função f, aí eu colei o c com j, então já fui para a função g'. Eu percorro os pontos j ao i na função g, aí ao chegar no ponto i, eu retorno para a função f, porque eu colei o i com d. Então, eu retorno para a função f e percorro os pontos d ao f. E a gente já tinha estudado que ao percorremos o ponto a ao c na função f, como imagem, a gente tem retorno os pontos a' e c'. Depois, nós fomos para a função g e percorremos o ponto j ao i, como imagem, retorna os pontos j' e linha. Aí, depois, nós colamos o i com d, então voltamos para a função f e percorremos os pontos d ao f, que como imagem retorna d' e f'. Então, disso eu tiro a conclusão que eu obtenho uma nova função, que eu denominei de uma função h, cujo domínio vai ser a junção das folhas da função f e da função g. E essa função, ela não tem nenhum salto, não tem nenhum pulo, então essa função é contínua, e a gente fala que ela é contínua em uma nova superfície, que a gente chama de superfície de rima. E a sua representação é dada pela figura 4. O comportamento da sua superfície é o que eu fiz anteriormente. Primeiro, eu percorro uma parte da folha verde, aí eu colo a parte verde com a folha vermelha, então agora eu percorro toda a folha vermelha e eu colo a folha vermelha com a verde e retorno para a verde, que era o que eu tinha feito anteriormente. Agora eu trouxe uns outros exemplos de superfície de rima. Essa é da função raiz cúbrica de z, essa é da função raiz cúbrica de z, e também existem superfícies de rima para funções não radicais. Aí como exemplo eu trouxe da função log e da função arc c. E como deu para perceber, à medida que as funções vão ficando mais elaboradas, a superfície também vai ficando mais elaborada. Então a gente usa um método alternativo chamado esquema de rima. A que eu trouxe é o passo a passo do esquema de rima para funções radicais. A primeira coisa a se fazer é determinar os pontos de amificação. Aí o que seria esses pontos de amificação? Se a gente retorna na nossa superfície, eu estou na folha verde, e vou considerar um ponto na folha verde. Então eu consigo um loop, um loop é um giro de 360 graus no próprio ponto. Então se eu tenho um ponto, eu consigo dar um loop suficientemente pequeno, de tal maneira que eu permaneço na folha verde. Se eu estou na folha vermelha, é análogo. Eu tenho um ponto e eu consigo um loop suficientemente pequeno, de tal maneira que eu permaneço na folha vermelha. Agora no ponto zero, o zero é o que está no centro da superfície, esse redemoinho. Dependentemente do tamanho do loop que eu der, eu toco ambos as folhas, tanto a verde quanto a vermelha. Então esse ponto que tem essa característica, que a gente fala que ele troca o valor da função, ele é chamado de ponto de amificação. Aí essa seria a ideia geométrica do ponto de amificação. Na prática, para a gente calcular, é bem simples. A gente precisa apenas igualar a função a zero. Quanto que raio de z é zero? Quando z for zero. Então o único ponto de amificação da função raio de z é o z igual a zero. Que era justamente o que a superfície estávamos falando. O segundo passo é a gente representar as folhas por meio de segmentos de retas. E a quantidade de folhas é determinada pelo índice do radical. E o terceiro e último é indicar a passagem das folhas através de uma série. Aí tem que ser nesse espaço 2 e 3 na superfície. Eu tenho a folha verde e a folha vermelha. Duas folhas. Isso acontece porque o índice do radical é 2. E a passagem das folhas é o seguinte. Eu tenho a folha verde para a vermelha. Então eu vou ter que indicar essa passagem para uma seta. Depois eu tenho a folha vermelha para a folha verde. Também vou ter que usar uma seta. Dito isso, a gente já consegue fazer o esquema de rima. Ele é dado para essa figura 9. Duas folhas, então dois segmentos de retas referentes à folha 1 e à folha 2. No centro eu coloco um ponto de modificação, que no caso é apenas o zero. E a passagem da folha 1 para 2, eu coloco uma seta no sentido 1 para 2. E a passagem da folha 2 para a folha 1, uma outra seta no sentido 2 para 1. Agora a gente já está na segunda parte da apresentação. E a gente começa com algumas definições. A primeira é de função algébrica. A gente tem um polinômio de variável W, cujo termo independente é o Z. Um polinômio em CW. Nós definimos a função algébrica F de Z de tal maneira que é PZ de W igual a zero. Ou seja, uma função algébrica só as raízes do polinômio associado a ela. E a outra é de grupos de monodromias. O grupo de monodromia de uma função algébrica complexa F de Z vai ser o grupo gerado pelas permutações no seu esquema de rima. Se a gente retorna no esquema de rima da função raiz de Z, a gente tem a folha 1 para a folha 2 e a folha 2 para a folha 1. Isso lembra a permutação 1, 2. Quando o 1 vai para o 2, o 2 retorna no 1. Então o grupo gerado por essa permutação é exatamente o grupo de monodromias dessa função. Assim, o grupo de monodromias da função raiz de Z é o grupo gerado pela permutação 2, que vai ser o S2, que é um grupo solúvel. E o esquema de rima que eu trouxe para funções radicais, a gente consegue estender esse conceito para funções algébricas. Eu vou fazer a construção também, baseia-se em três passos básicos. Primeiro, o conjunto de pontos de anunciação de uma função algébrica F de Z é formado pelos pontos Z, traz que a F de Z admite raízes repetidas. Para a gente encontrar essas raízes repetidas, a gente só precisa determinar as raízes comuns do polinômio da tua derivada. Aí o segundo, a quantidade de folhas equivalente ao grau do polinômio. Então se eu tenho um polinômio de grau N, quer dizer que eu tenho exatamente N folhas no esquema de rima. E o terceiro e último, a colagem das folhas está relacionada à multiplicidade das raízes. Aí o que seria isso? Eu tenho uma raiz com multiplicidade 3. Então o ponto de anunciação associado a essa raiz com multiplicidade 3, conecta exatamente três folhas no seu esquema de rima. E isso acontece sucessivamente. Aí aqui eu trouxe, antes da gente fazer um exemplo numérico daquela construção que eu apresentei, a gente decidiu trazer um vídeo, que ele permite uma melhor visualização das permutações das folhas. Então, pode passar o vídeo. E como que funciona esse brinquedo? Primeiramente, nós consideramos o grau do polinômio. Nesse caso, fazer para um polinômio de grau 3. No quadro 1, estão os coeficientes do polinômio de grau 3 que variam. O que seria isso? A gente considera o polinômio e a sua função algébrica. São as raízes do polinômio. Então a gente iguala o polinômio a zero. Como o coeficiente líder do polinômio é necessariamente diferente de zero, a gente divide essa refração pelo coeficiente líder. Então a gente pode considerar o coeficiente líder, que é o A3, é igual a 1. Como ele não varia, não entra no quadro 1. E o ponto A0, ele é um termo independente do polinômio. Então esse A0, ele executa exatamente o mesmo papel que o ponto Z, que eu considerei na definição da função algébrica. E no quadro 2, nós temos as raízes do polinômio de grau 3, que possui como coeficientes os coeficientes que estão no quadro 1. Além disso, eu já comentei que a quantidade de folhas é equivalente ao grau do polinômio. Como eu considerei um polinômio de grau 3, eu tenho exatamente 3 folhas no esquema de rima. Eu posso considerar que a raiz 1 está na folha 1, a raiz 2 na folha 2 e a raiz 3 na folha 3. Então eu tenho raiz 1, raiz 2 e raiz 3. Essa ordem vai ser importante, porque é o que a gente vai fazer mais adiante. Se eu estou no quadro 1 e o movimento ponto A0, no quadro 1 não ocorre nada. Se eu clico na opção visualizar as raízes do discriminante, aparentemente não acontece nada, mas se eu clico novamente no ponto A0, aparecem dois valores para a X. Esses valores são exatamente os pontos de ramificação da nossa função algébrica. Então a opção de visualizar as raízes do discriminante possibilita visualizar os pontos de ramificação ao clicar no ponto A0. Agora a gente vai estudar o que acontece quando damos um loop partindo do ponto A0. Na primeira situação, eu vou considerar um loop suficientemente pequeno, dessa maneira que o A0 não toque em nenhum ponto de ramificação. Então lá no quadro 2, eu tenho que as raízes trocam de valores, mas não permutam entre si. Então não trocam de folha. Agora eu vou considerar um loop no primeiro ponto de ramificação. O que acontece no quadro 2 é que as raízes 2 e 3 trocam entre si. Então elas estão permutando. Isso quer dizer que no esquema de rima, a folha 2 foi para a folha 3 e a folha 3 foi para a folha 2. Por fim, vou considerar um loop no segundo ponto de ramificação. No quadro 2, nós temos a permutação da raiz 1 com a raiz 2, que elas estão trocando. Isso quer dizer que no esquema de rima, a folha 1 foi para a folha 2 e a folha 2 se tornou na folha 1. Então no esquema de rima, eu tenho as folhas 1 para a folha 2 e a folha 2 para a folha 1 e a folha 2 para a folha 3 e a folha 3 para a folha 2. E o grupo de mandromias associadas à função algélica vai ser o grupo gerado pela permutação 2 e 2,3, que é exatamente o S3, que vai ser um grupo solúvel. Aí, retornando agora para o slide, eu trouxe aqui o esquema de rima que eu comentei no vídeo, dois pontos de ramificação, aí a folha 1 foi para a folha 2 e a 2 se tornou na folha 1 e a folha 2 foi para a folha 3 e a 3 se tornou na folha 2. Agora a gente vai fazer um exemplo numérico. A gente considera um polinômio 3W à quinta menos 25W ao cubo mais 60W mais Z. A gente quer determinar os seus pontos de marcação. Então, primeiramente, a gente precisa encontrar as raízes comuns do polinômio da sua derivada. Então aqui eu considerei o polinômio e a sua derivada. As raízes da derivada é simples a gente calcular porque a gente vai ter uma equação do quadrado. Então a gente tem quatro raízes distintas com valores mais 1, mais 2, menos 2 e menos 1. Então, eu vou supor que a raiz mais 1, que ela é a raiz da derivada, também é a raiz do polinômio. Se isso acontece, eu só substituo um 1 no polinômio, igual a zero, aí eu vou concluir que o ponto de marcação menos 38 está associado à raiz mais 1. Se eu suponho que o mais 2 também é a raiz do polinômio, eu tenho que o ponto de marcação associado à raiz mais 2 é o ponto menos 16. Se eu suponho que o menos 2 também é a raiz do polinômio, eu vou ter que o seu ponto de marcação associado à raiz menos 2 é o 16. Por fim, se eu suponho que o menos 1, que a raiz da derivada também é a raiz do polinômio, eu concluo que o ponto de marcação associado à raiz menos 1 é o ponto 38. E agora a gente quer identificar a multiplicidade das raízes Para a gente saber como a gente vai conectar as folhas no esquema de rima Como cada uma dessas raízes é simples para a derivada E eu estou supondo que ela vai ser a raiz do polinômio Quer dizer que cada uma dessas raízes vão ser duplas para o polinômio Então elas vão ter multiplicidade de 2 Isso quer dizer que cada um desses pontos de ramificação Vão conectar exatamente duas folhas em seu esquema de rima Aí falado isso a gente já consegue fazer o esquema de rima Eu considero um polinômio de grau 5 Então eu tenho 5 folhas Então 5 segmentos de rétes Referente a folha 1, folha 2, folha 3, folha 4 e a folha 5 Aqui eu coloquei os seus pontos de ramificação 38, 16, menos 16 e menos 38 E eu falei que a gente conecta exatamente duas folhas no esquema de rima Para cada ponto de ramificação Então o ponto 38 conecta a folha 1 com a folha 2 E a 2 com a folha 1 O ponto 16 as folhas 2, 3, 3 e 2 O ponto menos 16 a folha 3 com a folha 4 E a folha 4 com a folha 3 E por fim o ponto menos 38 conecta a folha 4 com a folha 5 E a 5 retorna com a folha 4 Agora a gente já chegou na última parte da apresentação E eu trouxe o teonema que ele é muito útil Quando a gente vai demonstrar o teonema de Abel Ele diz o seguinte Se uma função complexa de multivalores H de Z Ela é representável por radicais Então o seu grupo de andromias é soluto Aí o que seria uma função representável por radicais? É quando a gente consegue escrever essa função Em termos da função constante Da função identidade Por meio de adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação Eu não trouxe a demonstração desse teorema Mas a ideia é o seguinte A gente consegue provar Que o grupo de andromias De uma função constante em identidade Ele é solúvel E além disso A soma O produto A subtração e a divisão de um grupo solúvel Ainda um grupo solúvel E por fim A gente mostra que a radiciação E a potenciação de um grupo solúvel Retorna um grupo solúvel também Então fazendo esse espaço que eu comentei A gente consegue a demonstração desse teorema E naquela parte de um pouco de história Eu comentei que as equações quadráticas Cúbicas e equáticas Elas são expressas por radicais Então elas são representáveis por radicais Isso quer dizer que o seu grupo de andromias é solúvel E de fato a gente consegue provar isso De modo análogo Que eu fiz para o polinômio de grau 5 Incluindo as derivadas Ou se preferir Você pode usar aquele brinquedo Aí para equações quadráticas A gente tem que o seu grupo de andromias é o S2 Que é um grupo solúvel Para equações cúbicas O grupo de andromias Ele vai ser um grupo Um subgrupo de S3 Não necessariamente o S3 No exemplo que eu trouxe daquele vídeo Deu o S3 Mas se você troca os coeficientes Você pode ter uma outra configuração No esquema de RIMA Então tem outro grupo de andromias Mas você garante que ele vai ser um grupo Um subgrupo de S3 E como S3 ele é solúvel Subgrupo de grupo solúvel Também é um grupo solúvel Aí você garante que esse grupo de andromias Ele vai ser solúvel E por fim Para equações quátricas O grupo de andromias Ele é um subgrupo de S4 Aí como S4 ele é solúvel Esse grupo também vai ser solúvel Aí essa mais é uma ideia E o importante desse teorema Quando a gente vai provar o termo de Diabela Vai ser a sua contrapositiva Que diz o seguinte Se o grupo de andromias Se o grupo de andromias De uma função ele não é solúvel Então essa função não vai ser representada por radicais Aí como aplicação Eu considerei A função algébrica Associada ao polinômio de grau 5 Que eu fiz anteriormente Então o seu grupo de andromias É o grupo gerado Pela permutação 2 2, 3, 3, 4, 4, 5 Você garante Que esse subgrupo gerado Vai ser o S5 O S5 não é um grupo solúvel Aí você usa a contrapositiva Do teorema 3.1 E garante que essa função algébrica Não vai ser expressa por radicais Então usando esse teorema Essa aplicação A gente consegue demonstrar o teorema de Abel Aqui eu trouxe o teorema de Abel de novo Para fixar Então para N maior ou igual a 5 A equação geral de grau N Com coeficientes complexos Não possui solução expressa por radicais A sua demonstração Nós dividimos em dois casos E em ambos nós usamos prova por contradição Primeiro nós suponhamos Que a solução da equação genérica de grau 5 Ela é expressa por radicais Em particular Esta equação de grau 5 Também é expressa por radicais No entanto isso contradiz a nossa aplicação anterior No segundo caso Nós suponhamos que a solução da equação geral De grau estritamente maior que 5 Ela é expressa por radicais Aí aqui eu considerei a equação anterior E só multipliquei por um termo W elevado a N menos 5 Com esse N maior que 5 Então você garante que essa equação Ela tem grau estritamente maior que 5 Então ela também A sua resolução vai Envolve radicais Por outro lado As soluções são nulas Dessa equação 2 Com a equação 1 É dada por isso As soluções não nulas coincidem Isso quer dizer que o grupo de andromias De ambas funções É isomorfo ao grupo S5 Como o S5 não é solúvel Quer dizer que esse grupo de andromias Também não é solúvel Aí você aplica a contrapositiva Do teorema 3.1 E garante que essa equação Não é expressa por radicais Então da contradição obtida Para grau 5 E para grau estritamente maior que 5 A gente conclui que não existe Uma solução expressa por radicais Para equações genéricas, quínticas e graus superiores Dessa forma a gente prova o teorema de Abel Que era o objetivo dessa apresentação Aí como conclusão A gente tirou o seguinte Que apesar do teorema de Abel Ele ser apresentado na teoria clássica de Galois Como resultado puramente algébrico Ao fazer esse trabalho A gente percebeu que ele é Na verdade de natureza topológica E para ele apresentar características topológicas A gente consegue estudar Algumas situações similares Por isso a gente decidiu Dar uma continuidade nesse projeto E um dos nossos novos objetivos É analisar, estudar Quanto que a solução de uma equação Diferencial ordinária Ela vai ser expressa por funções elementares Aqui eu trouxe as referências Vou comentar as suas principais O texto base foi do professor Alexiri Ele que demonstrou pela primeira vez O teorema de Abel De uma maneira topológica O artigo da Rona Santa Cruz Ele foi importante Com as funções algébricas Que ela fez a construção Do esquema de Rima E o cálculo de grupos de monodromias Passo a passo Para equações cúbricas e quáticas Então ele foi muito importante O livro do Garcia Nós usamos para a parte de teoria de grupos O artigo do Leo Gutmeier Foi onde nós encontramos o link Para aquele brinquedo que eu trouxe no vídeo Quando fomos estudar a parte de grupos solúveis Nós decidimos seguir o material do professor Nils E aqui eu trouxe a página do brinquedo Do professor Leo Stein Quem tiver curiosidade Se quiser brincar um pouco depois Sinta-se à vontade Bom, esse que era o meu objetivo Apresentar isso para vocês Espero que tenham gostado Se tiver alguma dúvida Alguma comentário Sinta-se à vontade de fazer Muito obrigada, Ellen Pessoal, qualquer dúvida Pode estar mandando no chat Tá bom? Tiveram alguns comentários aqui, Ellen? Passa eles na tela para você Ah, o Júlio Eu acho que não vão ter dúvidas Ficou muito bem explicado Muito obrigada, Ellen Bom, não tendo mais dúvidas Eu vou passar para o próximo, tá bom? O nosso próximo participante Vai ser o Luciano Gonçalves Batista Ele é aluno da licenciatura em matemática Na UFV, Campos Viçosa E o trabalho dele é sobre o estágio de inclusão Percalços e desafios dentro da educação inclusiva Bom dia, Luciano Pode ficar à vontade, tá bom? Eu passo a palavra para você Bom dia, Tainara Bom dia a todos que estão assistindo E a todos que vão assistir a próxima gravação Que vão assistir a gravação dessa apresentação Como foi apresentado Meu nome é Luciano Eu sou estudante da licenciatura em matemática aqui no UFV Já estou caminhando para a reta final do curso Então tenho algumas experiências Eu gostaria de compartilhar uma com vocês Que é sobre o estágio de inclusão Que eu fiz na Prefeitura Municipal de Viçosa Em 2019, eu acompanhei um aluno com síndrome de Asperger Que é um tipo de autismo leve Hoje em dia não fala mais síndrome de Asperger Por questão de associação ao nazismo O Asperger era um médico que fazia testes Era um médico nazista Então a partir do ano que vem A síndrome de Asperger não mais existirá Então vai ser como o tipo de autismo leve Porque quem está dentro da síndrome de Asperger Está dentro do espectro do autismo Só para ressaltar isso Então a partir do SID-11 Que é o próximo Que é o Código Internacional de Deficientes Então vou estar falando um pouco da experiência Que eu tive com um aluno Do nono ano Era um aluno que tinha 14 anos Então eu estava acompanhando ele Nas dependências da escola Então vou estar compartilhando um pouco para vocês Dessas experiências e dos desafios De estar acompanhando um aluno Um aluno da inclusão Mas eu gostaria também de começar um pouco De um apanhado histórico Da educação inclusiva aqui no Brasil A gente sabe que falar sobre deficiência É algo complicado para a gente falar Porque por muitos anos As pessoas com deficiência Elas foram excluídas dentro do ambiente escolar Mas a partir de 1994 Com a declaração de Salamanca As pessoas com deficiência ganharam espaço Dentro dos ambientes sociais E dentro também das salas de aula Foi a partir daí que começou-se a pensar mais Em políticas inclusivas Tanto no Brasil Quanto também Quanto também no mundo Então foi a partir de 1994 Que começou-se a pensar mais sobre isso E a gente sabe que desde antigamente As pessoas com deficiência Eram, por exemplo, na Idade Média Eram abandonadas Eram largadas ao relento Então assim Eram muito, muito excluídas mesmo E quando a gente fala de educação inclusiva A educação precisa ser inclusiva para todos Mas quando a gente fala de inclusão A gente está falando de inclusão Das pessoas que foram excluídas socialmente Então a gente está falando Da educação indígena Da educação quilombola Da educação prisional Da educação de jovens e adultos E da educação Para pessoas com deficiência No meu caso aqui Eu vou me atentar Para a pessoa com deficiência Ontem foi dia 6 de julho Que ontem completou 6 anos Da lei de inclusão de pessoas com deficiência Então a gente está É uma coisa muito recente Então muitos professores ainda não sabem Como trabalhar com alunos com deficiência Porque muitas vezes Dentro da sala de aula Ele é visto como um problema Porque você Porque as metodologias Que você aplica para esse aluno Ela não é a mesma que você vai aplicar Para, por exemplo, para os outros alunos Ditos típicos E os alunos típicos São os alunos da inclusão Então o aluno da inclusão Ele Ele tem um plano de desenvolvimento individualizado O professor regente Que é o professor da turma E o professor de apoio O aluno da inclusão Ele tem um professor de apoio Este professor de apoio Ele vai estar fazendo As intermediações dentro do ambiente escolar As intermediações sociais E essa também intermediação de De conteúdo Entre professor e aluno E de aluno para aluno também Então assim Eu vou comentar um pouco Eu em 2019 Estava como estagiário de inclusão Então estava como professor de apoio Deste aluno Um aluno autista E comentar para vocês um pouco Como que foi esses desafios Porque era algo muito recente Algo que não conhecia Eu comecei a conhecer um pouco Sobre a inclusão No estágio que eu fiz No estágio obrigatório que eu fiz Dentro da sala de aula Tinha alunas com Alunas com deficiência E Mas eu estava no estágio Mas era no estágio Não estágio da inclusão Era no estágio obrigatório mesmo E eu fiquei pensando naquilo Como que eu vou avaliar alunos Como que eu vou avaliar alunos Com deficiência Sendo que eu dou a mesma aula Para todos Como que é esse processo De avaliação Então pensei Terminei o estágio Fiquei pensando nisso E no próximo ano Eu ingressei Como estagiário de inclusão Na prefeitura municipal de Viçosa Era um estágio extracurricular Não era um estágio obrigatório Aí eu fui acompanhar Um aluno autista E vários desafios Foram enfrentados Durante este período Cheguei na escola Primeiro dia de aula Primeiro dia de acompanhamento Foi assim O primeiro dia Ele já tinha prova Era uma prova de ciências Era sobre equações cínicas Era material Matéria do nono ano Então assim Eu não sabia o que eu ia fazer Não sabia Se ele ia perguntar dúvida Se não ia perguntar dúvida Então a primeira aula Já foi esse debate De acompanhar um aluno Fazendo prova Como que ia ser Foi tranquilo Foi normal Foi uma experiência bacana E a partir disso A gente vai Vai ter que conquistar A confiança do aluno Porque o aluno autista Ele tem um pouco mais De dificuldade Com a interação social E de mudanças sociais também Então com o passar do tempo A gente vai Vou tentando puxar o aluno Para ele conversar Para ele dialogar E a gente vai Tentando criar ali Uma relação Por a gente ter Uma idade mais próxima Então ele se sentia Mais próximo De conversar comigo Então ele falava Ele até comentava também Que ele tinha mais facilidade De conversar com pessoas Mais velhas De conversar com pessoas Da sua idade Conversar com os alunos Da classe Então a partir daí A gente vai conversando Vai ter um diálogo Descobrir que ele gosta Muito de história E odiava matemática Ele adorava história Sabia muito de história Ele é mais da parte De humanas E odiava exatas Bom Perguntei Por que o aluno Odiava exatas E ele teve Uma resposta interessante Uma resposta Que eu fiquei Pensando assim E realmente faz sentido Ele disse Que não gosta de matemática Porque matemática Não faz sentido Para ele Porque por exemplo Você não vai no mercado Você não pede Um teorema de Pitágoras Ou me dá Um teorema de Pitágoras Me dá uma raiz quadrada Você não pede isso Então para ele Não tem aplicações práticas E realmente A gente não compra Um teorema de Pitágoras Não compra uma raiz quadrada Não compra nenhuma Dessas equações Matemáticas Então Para ele Não tinha Aplicações práticas Então Isso desmotivava Ele a entender E a compreender Matemática Pensando nisso Eu também fiquei Refletindo sobre isso Mas Expliquei para ele Que por mais que Às vezes A gente não encontra As aplicações No dia a dia Mas a gente consegue ver Que tem Inúmeras aplicações Falei da construção civil Da importância Da Do esquadro Por exemplo Que é um Que é um Que é um Que é um teorema de Pitágoras Então a gente vai estar Estudando aquilo Falei Comentei com ele um pouco Sobre a questão da gravidade Fui apresentando coisas Para ele Fui trazendo para ele Alguns contextos históricos Sobre os conteúdos Como ele gostava De história E fui apresentando Isso para ele Mas mesmo assim Ele não se sentia Muito interessado E acompanhando As aulas de Matemática Eu comecei a entender Por que que ele Odiava Matemática O professor Ele era um professor Muito mais Conteudista Então ele E não tinha Nenhuma aula Planejada Para ele Não tinha Nem nada especial Para ele Não tinha adaptação E a adaptação Ela é exigida Por lei Então As provas Para eles Não era prova adaptada Por mais que ele Tinha altas habilidades Mas tinha algumas coisas Que por exemplo Que dentro de uma prova Para autista Você não pode ter Que eu vou comentar Mais para frente E acompanhando As aulas de Matemática Percebi o porquê Que ele odiava Matemática Ele odiava Matemática Porque o professor Passava Era um livro Do Bianchini Ele passava O conteúdo Para os alunos Bem mal passado E ele Faça uns exercícios Faça todos os exercícios Entrega como trabalho Na próxima semana Eu confesso que Nem eu conseguiria Fazer todos os exercícios Porque Tinha lista de exercícios Que dava 90 exercícios Para entregar Então assim E ele não conseguia Fazer esses exercícios Não conseguia fazer Todos os exercícios E a classe Não conseguia fazer E ele ficava Odiando a Matemática Sempre foi assim Então por isso Que às vezes Ele não Não tinha esse Essa paixão Por Matemática Porque sempre foi vista Como algo ruim Algo trabalhoso Porque Fazer 90 exercícios Dentro Para um aluno Com Um aluno autista Até um aluno Típico também É um pouco mais complicado Porque tem outras tarefas Também Outros professores E também Uma vez O professor Pediu para os alunos Era um Era um capítulo Que falava Sobre probabilidade Estatística E o professor Não quis apresentar O conteúdo Para os alunos E pediu Para o aluno Fazer Para os alunos Fazer um resumo Entregar Valendo os três pontos E Ele até O professor até falou Olha Vocês Só compie as partes Coloridas Entrega Aí eu conversei Com o meu aluno Falava Se você quiser fazer A gente faz Atividade E A gente vem aqui A gente estuda Na hora do recreio A gente estuda Em horário Esta classe Mas se for Para você fazer Só copiar Eu prefiro que não faça Porque você não vai ter Aprendizado nenhum Eu posso te explicar Mas ele acabou Nem fazendo depois Porque ele não precisava Tanto de De notas Sim Era bem No último período Então acompanhando O aluno A gente percebe Percebi Por que ele odiava Matemática Então foi nesses Nesses desafios Bom Aluno autista Ele tem muita 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 dificuldade A entender Palavras ambíguas Que tem duplo sentido Por exemplo Quando você fala Alguma coisa Para um autista Ele vai entender O sentido literal Daquela palavra Por exemplo Se você falar Aquela menina É uma gatinha Ele não vai entender Que aquela menina É muito bonita Ele vai entender Que aquela menina É uma gata É um animal Gata Então A gente quando entra Dentro de sala de aula A gente está dando A aula para alunos A gente tem que tomar Este cuidado Na hora de comentar De falar Uma vez aconteceu Numa aula E a professora Falou assim Ele tinha um amigo E a professora Falou assim Se pegar um nome Se João Se João não se comportar O bicho vai pegar Para o lado dele E o João Era muito amigo dele Bom E o bicho vai pegar Ele entendeu realmente O sentido literal Da palavra Ele entendeu Que o bicho O animal Vai pegar O amigo dele Bom E foi Difícil Explicar Para o aluno Até se explicar Até se explicar Para o aluno O sentido da palavra Foi um trabalho Foi para a diretoria A professora explicou Ele não entendeu Então foi Foi trabalhoso Então quando a gente Trabalha dentro De educação inclusiva A gente tem que ter Tomar isso Um pouco de cuidado Também Na hora de falar Tem que ser uma Uma fala Uma fala mais limpa Então é isso Que eu deixo também De conselho Para quem for trabalhar Com a educação inclusiva Ou para a gente Que dá licenciatura Que vai atuar No mercado de trabalho E tiver esses alunos Dentro da sala de aula Para ter Este pouco de cuidado Na forma de falar Na forma como vai falar Pensar na forma Correta de falar As coisas Sem usar muitas gírias Sem usar muitas Muitas palavras De duplo sentido Então é isso Que a gente faz Dentro da educação inclusiva Tem que ser O mais Mais claro possível E para elaborar a prova O aluno Da inclusão Ele tem direito A prova adaptada E como que a gente vai E como que a gente faz A adaptação de prova Você pode Por exemplo Às vezes tem Um exercício Ele está Ele tem muito Muito texto No enunciado E se você pega Um aluno com TDAH Com outra coisa Ele não vai Até ele terminar de ler Ele já esqueceu O que ele leu lá em cima Ah, mas isso é normal Para todo mundo, né Mas só A gente tem que pensar Que o aluno Que não tem a deficiência Ele foi realmente Uma falta de atenção O aluno que tem deficiência Ele tem um transtorno Então ele tem uma limitação Então a gente tem que pensar nisso Então talvez Um conteúdo mais extenso A gente vai estar reduzindo Você cobra o mesmo conteúdo Mas de uma forma mais simples De uma forma mais Mais Você cobra o mesmo conteúdo Mas Com menos frases Com menos coisas Então é interessante A gente fazer isso também Dentro da sala de aula Uma vez também Dentro da Quando ele estava fazendo Prova de geografia A professora colocou assim Marque A Alternativa correta Mas a prova Tinha duas alternativas Corretas E ele não conseguiu fazer Porque estava falando Marque A Então A é apenas uma Ele falou Não, mas tem duas Está errado Não dá para fazer Contra, ele não fez a questão Até que foi preciso De eu pegar A caneta E falar Qual questão está correta Esta e esta E eu peguei E marquei Depois eu apresentei Ao professor e falei Porque ele não queria marcar Então ele iria errar a questão Então tem que tomar Esse tipo de cuidado Na hora de De trabalhar Com pessoas De educação Inclusive Uma coisa que eu fazia De interessante com ele É que as provas Muitas das provas Muitas das provas Eu tirava ele Da sala de aula A gente fazia Fazia em outro local Fazia na biblioteca Fazia Numa sala Que estava vazia E isso era muito bom Para o aprendizado dele Porque Quando ele via Que um aluno falava Acabei Ele já não conseguia Mais fazer a prova Então isso foi Foi algo que eu Que eu precisei Aprender A tirar o aluno De sala de aula Agora Tenta aqui E vamos fazer a prova Muitas das vezes Eu não conseguia Fazer a prova Nos 50 minutos Mas ele tem tempo Adicional de Ele tem tempo Adicional de prova Às vezes Em vez dele fazer Com 50 minutos Ele demorava Lá 70 80 minutos No máximo Demorava um pouco mais As provas Não eram adaptadas Mas Ele conseguia fazer Todas as provas Que os professores passavam Estudavam bastante E também Quando a gente está Trabalhando Dentro da educação inclusiva A gente está Tem que pensar também No Não só na educação inclusiva Mas Em Num contexto geral É que Que o contexto Onde o aluno Está inserido Ele influencia Na sua aprendizagem Porque Uma coisa que aconteceu Interessante Dentro do No âmbito do Estágio Que eu estava Acompanhando Este aluno Eu acompanhei ele Por seis meses Acompanhei ele No segundo semestre De 2019 Uma coisa Que aconteceu Que Ele estava Ele tinha mudado De casa E quando Você E aluno autista Ele tem um pouco De dificuldade Na adaptação Então Ele não estava Adaptado Com o ambiente Escolar Com o ambiente Da casa Da casa nova Ele estava Dormindo no chão Não tinha nada Organizado ainda E aquilo Deixava ele Um pouco Um pouco Estressado E ele não Conseguia dormir Tinha muito insone E tinha que acordar Sete horas Sete horas da manhã Para poder ir para a aula Aí como ele estava Neste período De mudanças E ele Passava a noite Sem dormir Ele chegava dentro do estado De aula Cansado Morto De sono E O professor Sempre ali Não Tem que fazer Tem que fazer Tem que fazer Aí chegou uma hora Que eu falei Não Se Você está cansado Você não vai conseguir fazer Deita aí Dorme Dorme a aula inteira Dormiu a aula inteira De Matemática Depois senta aí Que eu te explico Não precisa Não precisa se esforçar Tanto assim Que eu acho que Vai ter momentos Que ele Poderá aprender isso E quando a gente Está trabalhando Na educação inclusiva Muitas das vezes Você explica uma vez O aluno não entende Você explica duas vezes O aluno não entende Você explica três Ele não entende Explica dez E ele ainda não entendeu Até você perceber Que ele não está preparado Para aprender Naquele momento Então você vai ter que Criar Criar um ambiente De aprendizado Para ele Para que ele possa Se sentir mais à vontade E aprender E para ele Se sinta mais estimulado Em aprender O aluno da inclusão Ele é acompanhado Por um professor Professor de apoio E como era Pera Prefeitura Ele tinha esse direito De ser acompanhado Por um estagiário Por exemplo No caso Eu que estava acompanhando Como ele tinha Muita dificuldade Em matemática O conselho É que fosse Um estagiário De matemática E de preferência Que fosse Homem Porque Se fosse uma menina Ele poderia se sentir Mais retraído Por ser um menino De 14 anos Estar ali na adolescente E a exigência Era que fosse de matemática Porque a gente vai Construindo com o aluno Uma relação Uma relação de amizade Que até no final A gente saiu bastante amigo Hoje eu já não vejo mais Não tenho mais contato Ele A família Já passa Por alguns problemas Alguns problemas Alguns problemas Que influenciam Na aprendizagem dele Ele tem um irmão autista Um irmão autista De 10 anos Um irmão que Um autismo Mas é um autismo Mais pesado Um autista Não verbal E muitas das vezes Ele tomava conta Do seu irmão Então ele tinha Esse trabalho também De tomar conta Do seu irmão O autismo A síndrome de Asperger Ele é um autismo Leva um autismo De alta De alta funcionalidade Então Por ele ser autista Por esse síndrome De Asperger Ele era uma pessoa Normal Falante Mas O que prejudicava Ele era a interação social Então é isso Que era um pouco Agravante Então ele cuidava Do seu irmão autista Ele tinha problemas De família também E Acompanhando ele A gente vai conversando A gente vai conhecendo O aluno Não só o aluno E também os professores Comentavam também Como que Como que era A relação dele Com a família O pai Quando O irmão mais velho O irmão mais novo Nasceu O autismo mais severo O pai não aceitou O autismo Dos filhos Então ele Ele Largou A mulher Eles são separados Os pais se odeiam Um não pode ver o outro E o pai Não aceitou muito O autismo Dos filhos Então E por isso Eles se separaram E eles estavam Em guerra Na questão Da tutela Dos meninos Porque o pai Ele queria pegar Só o filho mais velho Não queria pegar O filho mais novo Não queria pegar O autismo leve Então tinha Todos esses Transtornos Todos esses Todas essas questões Que envolviam Todas as questões Familiares Que envolviam O Que envolviam Na aprendizagem Do aluno Então Será que O contexto social Do aluno Influencia Na aprendizagem Como que era Para esse aluno Dentro de todos Esses desafios Dentro de casa Como que é Ir para a escola Eu consegui estudar Como que é estudar Dentro Dentro de casa De tantas De tantas Questões Familiares Que acontecem Então a gente Tem esse desafio Dentro da educação Inclusive Por a gente Ter uma idade Mais próxima Ele tinha Uma relação Boa comigo Então A gente Conseguia conversar Bastante coisas Não só coisas De conteúdo Mas coisas Também da vida Era uma pessoa Mais madura Uma pessoa Mais Tinha 14 anos Mas era como se fosse Uma pessoa De 20 anos Uma pessoa Com muita esperinha Uma pessoa Que sabe conversar Que sabe dialogar E a gente vai Conhecendo o aluno Com isso Eu não só Acompanhava as aulas De matemática Acompanhava as aulas De ciência Português De educação física Então eu fazia As intermediações Com ele Na questão sociais Também dentro Do ambiente escolar Então Eu não só Acompanhava a matemática Matemática Eu queria que tinha Mais facilidade E tal E muitas das vezes Eu tinha dúvida Por exemplo Em português Que eu precisei Uma vez Estudar português Para ensinar Ciência Quando estava Estudando Equações químicas Quando a gente Está fazendo Balanço De equações Precisei estudar Para poder ensinar O aluno Envolvia muito cálculo E muita matemática Também Dentro da sala De aula Eu prestava Muito mais atenção Do que qualquer aluno Ali dentro da sala De aula Porque eu queria Aprender aquilo Para poder Ensinar Era algo Que Eu não sabia Tinha muito tempo Que eu tinha visto Já tinha um tempo Que eu saí Do ensino médio Do ensino fundamental Então foi uma experiência Boa Porque eu consegui Rever alguns conteúdos E eu consegui também Explicar alguns conteúdos Então foi uma experiência Dentro da educação inclusiva Foi uma experiência De muito aprendizado É um estágio Da prefeitura Municipal de Sosa É um estágio Extracurricular Foi uma experiência Sensacional Para aquelas pessoas Que eu deixo de conselho Para aqueles futuros Professores Que vão atuar Dentro da educação Prestarem um pouco mais Atenção Nessas pessoas Com deficiência A palavra do momento É empatia A palavra que define Bem a educação inclusiva É empatia Que é a capacidade De se colocar No lugar dos outros Colocar no lugar Das pessoas E vai conversando Vai conhecendo O seu aluno E vai entendendo Quais são as suas dificuldades Quais são as suas limitações Cada deficiência Tem Tem uma limitação Então é importante Também estudar Um pouco sobre A deficiência Da forma como aprende Eu sei que é difícil Falar assim Todo autista aprende sim Toda pessoa que tem TDAH Aprende sim Toda pessoa com síndrome de Dow Aprende sim É difícil falar Porque quem explica Porque quem escreve As formas Como os alunos Aprendem São pessoas Que não são autistas São pessoas Que não tem TDAH São pessoas Que não tem síndrome de Dow É aquela questão De querer explicar A sensação De voar Sem ser fácil É como se eu Querer falar do autista Sendo que eu não sou autista É como se eu Querer falar Como que autista aprende Mas eu não sou autista Você não sabe Então A gente tem que conhecer O aluno A gente vai convivendo Com o aluno A gente vai aprendendo A forma como lidar Ele te apresenta A forma como ele sabe Você vai conhecendo o aluno Ele te apresenta Então Quem for atuar Na educação inclusiva Tanto como professor regente Ou como professor de apoio Conheça o seu aluno E vai ali Trabalhando com ele É um trabalho árduo É um trabalho Que eu digo Que não é fácil Porque tem Tem muitas pedras No caminho Tem muitos desafios Que você vai enfrentar Dentro da educação inclusiva É isso que eu deixo Para vocês De experiência Qualquer comentário Né Possam Qualquer dúvida Possam Perguntar Estou sempre à disposição Muito obrigada Luciano Foi muito enriquecedor Eu vou compartilhar Aqui algumas perguntas E comentários Tá bom A Tamir A Tamir Falou aqui A inclusão É um desafio Mas aos poucos A aprendizagem Vai fluindo E vamos nos surpreendendo Com o desenvolvimento Dos alunos Com necessidades Especiais E a Tamir Também fez a seguinte Pergunta Luciano Como era a recepção Da turma Com o atendimento Que você prestava Ao aluno Com necessidades Especiais Bom Tamir Um grande abraço Eu conheço a Tamir Foi professora Do meu estágio Agora está Nos orientando Na residência pedagógica A recepção Da turma Os alunos Já estavam acostumados De ter um Professor de apoio De ter um aluno Acompanhando ele Então a recepção Foi bem Foi bem bacana Foi uma experiência boa Fiz muita amizade Com os alunos Também Então assim O pessoal recebia Muito bem Essa questão Só o que eles Não entendiam O que eles Não gostavam Por exemplo Ah Por que que ele Fica Por que que eu Tenho que entregar A prova Em 50 minutos E ele vai ficar Fazendo a prova Mais tempo Do que eu Isso é injusto Então isso acontece Com a educação Inclusive Eles achavam Que eu fazia A prova Com o aluno Isso acontece também Então Isso foi um dos desafios Mas a recepção Comigo Foi uma recepção Muito boa Então eles Eles tinham isso De por que que ele tem Tempo adicional E eu não tenho Eles ficavam Com essa questão também Mas a recepção Foi bem Foi bem boa Com a turma Muito rico Eu lamento Sobre questões Do paralelo De apoio De negação Como era a relação Da equipe De professores Com você Em questão De contato prévio Alinhamento De ações Tá Felipe Todo Em frente A praça Como era possível Como era a postura Da família Em relação Ao aluno De apoio De negação Eles tinham Uma relação De apoio Com o aluno Eles Sabiam Dessa Eles sabiam Do estagiário Que acompanhava O aluno E eles apoiavam Também Então era uma relação De apoio Então eles Aceitavam Até gostavam Um pouco Uma das coisas Que é difícil Também dentro Da educação Inclusive É que Muitas das vezes O aluno Chega Para a prova Sem estudar Então ele acha Que você vai fazer A prova Para ele Ou não estudei Você vai fazer Minha prova Então eles acham Isso Mas estou te pagando Entre aspas Então tem isso também E a gente E a gente Não tinha Esse alinhamento Com os professores Os professores Não conversavam Comigo Sobre Sobre por exemplo O plano de ensino Individualizado Do aluno Então muitas das vezes Eu só sabia O que o aluno ia estudar E na hora da aula mesmo A gente não tinha Não tinha adaptação De atividades Para ele Então ele acompanhava As aulas Normalmente E a gente Não tinha As atividades Adaptadas Especificamente Para ele Não tinha Esse alinhamento Das ações Com os professores Mais uma Na sua visão Como equilibrar O direito E a necessidade Do aluno E a exigência curricular E de índices Que os professores Regentes têm Nos casos Onde o direito Do professor De apoio Não é cumprido Sua visão Como equilibrar O direito A necessidade Do aluno Quando a gente Está falando Da educação Inclusiva Cada aluno Tem uma necessidade Educativa Especial Diferente Então É um pouco Mais difícil Falar Nessa questão Os direitos Do professor De apoio Não é cumprido Muitas das vezes O que acontece Dentro da educação Inclusiva É que O professor Regente Ele não sabe Muito como Geralmente Ele não sabe Muito como Trabalhar Com a educação Inclusiva E isso É uma coisa Uma coisa Que a gente Tem que trabalhar Dentro da sala De aula O professor Do aluno É o professor Regente E não é o professor De apoio Por mais que Muitas das vezes O professor De apoio Que explica O conteúdo Para os alunos Mas o professor É o professor Regente O professor De apoio Vai estar fazendo As intermediações Dentro do ambiente Escolar E também A auxilia Na aprendizagem Do aluno Quando vai Para o estado Já No ensino Já estadual O O professor De apoio Ele Ele atua Mais Nessa questão Da aprendizagem Do aluno Muito demais O conteúdo O professor E já tem Cursos De Especialização Na educação Inclusiva Até que Em Viçosa Já tem Ensino É bem interessante Também Não sei se Respondi A sua pergunta Feliz Não respondi Pergunta De novo Obrigada Obrigada O restante É só Fale Muita Pessoal Qualquer dúvida Pessoal Pode Contatar Nos grupos De WhatsApp Pode me mandar Mensagem Estou nos grupos De WhatsApp Da Matemática Então Qualquer coisa Pode me procurar Também O Luciano Então Estou à disposição E vocês vão ter Um mini curso Hoje De Libras Todos esses Percalços Dentro da educação Inclusiva A gente faz Para Por exemplo Todos os cursos De licenciatura Fazem A disciplina De Libras E a disciplina De Libras Ela te dá Um pouco mais Essa empatia Com o aluno Então Desde Desde muito tempo Os cursos De licenciatura Fazem por Obrigatória A disciplina De Libras Então Aproveitem Um mini curso De Libras Da Ana Paula Morito Vai ser Bem interessante Também Muito obrigada Luciano Pessoal Não tendo mais Perguntas Eu vou passar Para o nosso Próximo Trabalho Eu vou chamar Agora o Guilherme Flaviano Pereira Ele é aluno Da licenciatura Em matemática No campus Viçosa também Com o trabalho Residentes Pedagógicos Em tempos De pandemia Bom dia Guilherme Vou passar A palavra Para você Bom dia Bom dia A todos Parabéns Os meus colegas Que já apresentaram Trouxeram discussões Muito ricas Principalmente Sobre a questão Da inclusão É uma área É uma área que a gente Precisa aprofundar Muito Para saber Como que a gente Vai lidar Principalmente nós Que somos futuros Professores E também os professores Porque é necessário Porque é necessário A gente sabe Que a educação Inclusive Não é somente Para as vezes Alunos Que têm Alguma certa Dificuldade Mas também Alunos Que Possuem Dificuldade De aprendizado Que não Têm nenhum Problema Pré-existente Nenhuma Deficiência Pré-existente Mas que têm Dificuldade De aprender A educação Inclusive Ela é Bem abrangente E a gente Precisa estar Atento a isso Porque os tempos Estão mudando E a gente Precisa se adaptar Com tudo Que a gente Está vivenciando Ainda mais Nesses tempos De pandemia Bom A minha apresentação É um relato De experiência Também Sobre a residência Pedagógica Alguns colegas Meus já apresentaram Ontem Ainda vão apresentar Ainda hoje E nos próximos Dias dos eventos E assim É um projeto Maravilhoso Como vocês Já sabem É um projeto Que começou Desde outubro Deste ano Então já começou Com a pandemia E a gente tem A professora Preceptora Que é a professora Tamires Ribeiro A professora Coordenadora Do nosso núcleo É a professora Aparecida De Fátima Que tem nos auxiliado Trazendo a parte Teórica Trazendo as metodologias De ensino Buscando sempre Nos ajudar A auxiliar Para nós estarmos Nos desenvolvendo Cada vez mais Como professores E a professora Tamires Ela sempre traz Projetos E trabalhos Para a gente Estar fazendo Bom Quando eu comecei O projeto A gente Cada um Ficou com uma turma E como a professora Ela trabalhava Em quatro turmas E era oito residentes Ela dividiu dois residentes Para cada Para cada série A princípio Eu fiquei com o nono ano E a gente Começou a estudar Os PETs Que foram disponibilizados Pelo governo Pelo governo Do estado Pela secretaria De educação Do estado Os PETs São os planos De ensino Tutorado Também como Já foi falado Anteriormente E esses PETs Seriam um auxílio Para os alunos Continuarem os estudos Devido a eles terem Que parar Repentinamente Por causa da pandemia Então assim Foi muito difícil Para os alunos Se adaptarem Para os professores Se adaptarem E também Consequentemente Para nós Residentes Se adaptarem A uma situação Assim tão Adversa Que ninguém esperava Porém assim Foi muito prazeroso A gente estudou os PETs Conheceu os Os conteúdos Que os alunos Estudaram Durante o período Do ano passado Os sete PETs Que foram lançados E a gente Fez planejamentos Para a gente Estar fazendo As corregências Eu acho muito interessante A forma como a Tamiris Ela traz Essa questão Do nosso desenvolvimento Que a princípio A gente começou Com as corregências As corregências Eram o que? A gente dava aula Em conjunto Eu juntamente Com a minha colega Que estava Na série comigo Residente também E a professora Tamiris Então a gente fazia Um planejamento Cada aula A gente estava Em torno de Três PETs Então se era Muito conteúdo A gente tinha Conseguido trabalhar Aquilo em um tempo Muito pequeno Mas a gente Tentou trazer Diversas metodologias Para ajudar Seja através De jogos Através do uso De softwares O principal Que a gente utilizou Foi o GeoGebra Que auxilia muito Nessa questão De mostrar Para o aluno Uma forma Diferente De olhar para a matemática Uma forma mais visual E não somente Aquela coisa de quadro E giz No caso agora Nosso computador E slide Então a gente começou Fazendo essas Corregências Depois Quando a gente Entrou agora Isso foi o primeiro Módulo No segundo Módulo A gente começou Agora com Cada um Uma turma Para a gente Já ter a oportunidade De ter as regências Que é a gente No caso Dando a aula Sozinho E a professora Olhando Para auxiliar De alguma forma E assim A gente Teve que estudar Os pets Teve que se reinventar Porque os conteúdos Os pets Eles não vêm Com muitos conteúdos A maior parte deles É a questão Dos exercícios Então a gente Tinha que tentar Trabalhar Um pouco da teoria Com os alunos Mas como fazer isso Conseguindo Chamar a atenção Do aluno Para estar Assistindo as regências Uma dificuldade Que a gente teve Muito grande Foi a participação Deles Porque muitos Não têm acesso A internet Muitos não têm Um smartphone Ou um computador Para estar ali Assistindo E Para esses alunos Que não tinham Acesso à internet As escolas Muitas escolas Elas estavam imprimindo Os pets E enviando para os alunos Então esses alunos A gente não conseguiu Ter muito contato Com eles Mas a gente teve sim Um pouco de contato Com aqueles Que têm acesso A internet Não são muitos Nas regências Que eu pude estar dando A maior parte No máximo Um aluno Ou dois Então assim Foi uma coisa Muito difícil Se adaptar A esse ambiente Mas Com as regências Agora a gente também Está dando O atendimento Aos alunos Que a gente fica lá Disponível É como se fosse Uma monitoria Para auxiliar Eles Caso eles tiverem Algumas dúvidas Com relação aos pets Alguma Atividade Que eles tiveram Mais dificuldade A gente está ali Para auxiliar Então Uma das principais Atividades Que a gente fez Durante esse período Até aqui Foram as Corregências As regências Do planejamento De aula Que para a gente Como futuros professores É essencial Porque a gente tem Que estar preparado Quando a gente chegar Numa sala de aula A gente está ali Ter um planejamento Uma organização Do nosso tempo Se aquele tempo Se aquele conteúdo Que a gente elaborou A gente vai conseguir Passar ele Com o tempo Que a gente possui Então assim Tudo isso Foi essencial Para a gente E A gente também fez Elaboramos projetos A Tamir Trouxe Um pouco Dessa questão De elaborar projetos Ela Deu para a gente Uma proposta Elaborou uma proposta Para a gente De a gente estar Elaborando um projeto Voltado para a educação Socio-emocional E aí esse foi um dos projetos Que a gente Elaborou E Eu escolhi o tema Sobre Os conflitos Existentes Dentro de sala de aula Porque é uma coisa Que a gente tem vivenciado Muito Mesmo que agora A gente não está tendo Tanto pelo fato De a gente não estar Presencial nas aulas Mas a gente sabe Que é uma coisa Que já vem desde Muito tempo E até hoje Perdura E às vezes é difícil Lidar com esses conflitos Então eu trouxe Um projeto Voltado para essa Questão E apresentei também Já esse projeto Em alguns eventos Em um evento específico Que foi um evento Da Universidade de Tocantins Que também é uma das coisas Que a gente tem feito No Residência Que foi a apresentação Que é a apresentação De trabalhos A gente já apresentou Trabalho na Universidade De Brasília Também na Universidade de Tocantins E agora também estamos aqui Apresentando no Ciama Que tem sido também Uma experiência muito boa Desde o começo A gente tem assistido ali As palestras Os minicursos Tem sido uma coisa Muito prazerosa E a gente também Tem que fazer Fazer elaboração De vídeos Que é uma coisa Que é muito interessante Porque a gente tem que cumprir Uma certa carga horária De regências Porém, só com as regências Que a gente tem feito Não tem suprido Todo esse Quantitativo de horas Então, né A professora sugeriu Que a gente fizesse Vídeos complementares E esses vídeos Não poderiam ser Vídeos quaisquer Somente de gravação De aula Mas tinham que ser Vídeos que trouxessem Umas metodologias diferentes E a gente fez Desde o começo Do ano A gente tem elaborado Esses vídeos Ainda não temos tido Muito retorno Devido, né A questão do acesso Dos alunos Mas pra gente Como residente Tem sido bom Porque a gente consegue Procurar material A gente tem que pesquisar A gente tem que se capacitar Pra estar auxiliando os alunos Pra produzir um material De qualidade Porque não pode ser Uma coisa feita De qualquer jeito Tudo que a gente tem Vivido hoje A gente tem que pensar Que o aluno Ele também Ele precisa aprender De uma forma Com uma qualidade melhor E a gente também Tem que buscar Uma dificuldade É achar Esses materiais A gente tem buscado A gente tem pesquisado A gente tem tido Mil cursos Pra capacitar-nos Com relação Às metodologias Novas Tecnologias Que a gente Que tem surgido E isso tem sido Muito bom Então a gente tem feito Essa questão Dos vídeos complementares Eu vou apresentar Pra vocês A Tainara Se ela puder Fazer a apresentação Pra gente A gente Faz esses vídeos Anexam Numa pasta Do Google Do Google Drive Que a professora Abriu pra gente E aqui a gente coloca Só vou abrir Aqui também No meu aqui E nessa pasta A gente coloca Ali os vídeos Que a gente tem feito E um dos que eu fiz Eu coloquei aqui Não sei se vai dar Pra vocês verem Você pode descer um pouquinho Tainara Que é sobre o estudo De polígonos Porque nos PETs Fala sobre os triângulos Fala sobre os quadriláteros Pode mexer Na sua página mesmo Porém traz muito superficial A questão de polígonos Então eu peguei Eu trouxe Um pouquinho mais Uma complementação Falando sobre os polígonos De forma mais diferente Eu trouxe algumas aulas gravadas Através da gravação da tela Que ajuda muito E também utilizei O Benime Que é um programa Que a gente consegue fazer Aqueles Os vídeos com aquela mãozinha Não sei se vocês já viram Em muitos lugares A gente vê isso E assim Trazendo um pouco de conteúdo Com esse aplicativo E também Trazendo desafios Então eu trazia Um pouquinho de vídeo Trazendo conteúdo E depois lançava um desafio Que aí os alunos tinham que Resolver Esses exercícios Esses desafios Então assim Foi uma experiência Muito legal Ter feito esses vídeos E também Além dos vídeos Eu trouxe também Um 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 vídeo Trazendo Para eles Estarem produzindo O material Que era um polígono Que é um polígono No caso Um pentágono Eu até trouxe aqui Para vocês estarem vendo Porque O bom do aluno Não é somente assistir E fazer os exercícios Mas sim Também praticar O que ele tem feito Então Eu produzi Junto com eles Esses pentágonos Não sei se está dando Para ver Muito bem Mas é muito Simples de fazer E Eu fiz um vídeo Também tem Nessa pasta O vídeo Mas eu não vou abrir Para não tomar muito tempo Aí eu vou fazer Com vocês Bem rapidinho Que a gente Pega uma folha Qualquer Uma folha Uma folha De papel sulfite Corta uma tira No formato Vertical Que a gente consegue Abranger um papel maior Aí a gente tem Esse recorte Então a gente dobra Para frente Passa mais para cá Para a gente conseguir Fazer a dobradura É como se a gente estivesse Pegando uma corda E dando um nó Na corda A gente Pega a parte Que está embaixo E vai colocar ela Na abertura Que a gente tem aqui Se fizer Se cortar o papel Direitinho E fazer a dobrar Direitinho Vai gerar Um polígono regular Que a gente faz O recorte E ele vai virar Um polígono regular Então assim Para os alunos Estarem praticando É uma ótima Metodologia Para eles estarem Vendo o que Eles estão fazendo E a praticando E a praticando Também Porque sempre Um material complementar É muito bom Aqui não ficou Tão certinho Mas se vocês verem Se a gente fazer O recorte Aqui do Do papel Eu só vou dobrar A gente consegue Formar Um Pentágono Também tem outras Formas Que a gente pode fazer Outros polígonos Que a gente pode fazer Através da dobradura Mas eu procurei Um mais tranquilo Para eles estarem fazendo E eu achei muito interessante Porque eles podem Estar colocando a mão Na massa Podem estar Aplicando os conhecimentos Que eles estão Adquirindo através Dos vídeos Que eu tenho Outros aqui Que eu fiz Outros também Que eu fiz Para eles Podem seguir E verem Os elementos Que tem No polígono Aqui a gente tem Os ângulos internos Os ângulos externos Eu não sei se eu coloquei Aqui a diagonal Mas também tem As diagonais Então assim Eu trouxe essa questão Para eles Porque é muito necessário Porque às vezes Os pets Eles não trazem Esses conteúdos Mais aprofundados No último vídeo Que a gente fez Na verdade Não foi bem um vídeo Foi um painel Interativo Que eles conseguiam Através do celular Mesmo Eles podiam ter Controle com o celular Tinha uma imagem E nessa imagem Eles conseguem Tem vários ícones Nessa imagem E eles vão apertando Ou vai ter Um texto Explicando um pouquinho Sobre o conteúdo Esse conteúdo Desse painel Que eu fiz Interativo Foi sobre a equação Do primeiro grau Respondendo uma dúvida Que uma colega Que uma aluna Teve falando sobre A questão da equação Do primeiro grau Que ela estava com dificuldade De entender algumas coisas Aí eu resolvi fazer Esse painel Aí eu coloquei Um pouco de conteúdo Para eles estarem vendo E também alguns vídeos Aí na hora que eles Clicavam nos botões Eles eram direcionados Para um vídeo no YouTube Então assim A gente tem tentado aprimorar Tem tentado buscar Novas ferramentas Desenvolver novas ferramentas Porque os alunos Precisam aprender mais Eles precisam sentir Prazer naquilo Que eles estão fazendo Os vídeos que a gente Tem elaborado Não tem sido vídeo Muito grande Para quê? Porque o aluno Não vai querer ver Um vídeo lá De 15, 20 minutos Então a gente tem que Produzir vídeos Mais ou menos de 2 No máximo 5 No máximo 10 minutos Para que eles consigam Aprender E a gente consiga também Transmitir o conteúdo Também não adianta Um vídeo lá de 1 minuto Ou de 30 segundos É bom trazer o conteúdo De uma forma mais explicada Então a gente tem feito isso Tudo que a gente tem feito Mesmo que a gente Não está tendo ainda O retorno total dos alunos Porque Como eu falei A dificuldade de acesso Que eles têm Como também já foi Até falado ontem Sobre isso E a dificuldade Talvez de recursos Que os alunos possuem Até às vezes a gente também Que não tem Hoje eu conto só com o computador E o telefone Mas não tenho outros recursos Que eu posso utilizar No momento Então assim Essa dificuldade A gente encontra Mas tudo isso Tem contribuído Para o nosso desenvolvimento Desenvolvimento Como alunos Como futuros professores E participar Participar da residência Tem sido prazeroso demais Tem sido muito Enriquecedor Tanto para mim Quanto para meus colegas Para os professores Também que estão Ali auxiliando a gente Porque é um aprendizado Para eles E também Para a gente Então essa Mais ou menos É a minha apresentação Se vocês tiverem Alguma dúvida E algum questionamento Que vocês querem saber Das nossas Experiências Que a gente tem Tem feito Muito obrigada Guilherme Tivemos alguns comentários Aqui Vou passar eles Para você Sim A Tamires A residência pedagógica Contribuiu e muito Para a vivência Dos graduandos E contribuiu muito Com as escolas Conciliar a prática Com a teoria Engrandece a formação Dos futuros professores De matemática A gente teve aqui Também uma pergunta Da Ana Luisa Pode-se dizer Que a residência pedagógica Traz experiências Mais profundas Na licenciatura Do que o estágio Por exemplo Olha Eu acredito que sim Por que eu digo isso Porque o tempo Que a gente passa É muito maior Do que Acaba sendo Um pouco maior Do que os estágios Até por causa Da questão da carga horária A gente percebe Eu acho que Se eu não me engano A carga horária Do residência todo É em torno de Quase 400 horas Não Quase não São 438 horas Se eu não estiver enganado E o estágio já é menos Eu acho que Não sei se é Trezentas e poucas horas No máximo Então assim O tempo É maior E a gente se sente Muito mais inserido Dentro de sala de aula Eu estou torcendo aqui Pedindo a Deus Que esse período Possa passar E a gente consiga Ter a oportunidade De estar no presencial Porque É importante O estágio Ele nos ajuda Nos aproxima Da escola E o residência também Ambos têm essa questão Da proximidade Mas o residência A gente consegue ter Um Como é que fala A gente tem Uma maior participação Dentro da sala de aula A gente acompanha Ainda mais os alunos Então eu estou assistindo Louco para poder Ter essa experiência No presencial Ter esse contato Com o aluno Porque a gente precisa Ter um pouco desse retorno Saber se o aluno Realmente está aprendendo Então a gente tem produzido Mas a gente também Está torcendo Para ter esse retorno E a gente acredita Que no modo presencial A gente vai conseguir Ter ainda mais Esse retorno Por parte dos alunos Tivemos mais um comentário Da Tamiris Desenvolver a residência Em tempos de pandemia Tem sido um desafio Mas dentro dos recursos Disponíveis Estamos avançando No contato com os alunos Produção de materiais E uso de metodologias Ativas Com certeza Mais alguma pergunta Pessoal? Tiveram muitas Parabenizações também Guilherme Eu que agradeço, gente Foi um prazer E obrigado também Ao Camat Por estar proporcionando Eventos assim Tão maravilhosos E tão enriquecedores Para a gente Muito obrigado Acho que não temos Mais apresentações Ou não temos mais Perguntas Desculpa Eu vou passar Para a próxima apresentação Então muito obrigado Guilherme Bom A nossa próxima apresentação Vai ser da Letícia Pereira De Almeida Aluna da Licenciatura Em Matemática No UFV Campus Viçosa Com o trabalho Os desafios Das aulas remotas E emergenciais Bom dia, Letícia Passo a palavra Obrigada Bom dia, gente Muito bom estar aqui Ouvir tanta coisa Como a Thay já falou Eu sou a Letícia Faço a Licenciatura em Matemática Na UFV Hoje eu vim Falar um pouquinho Sobre a residência Também Complementar um pouquinho O que o Guilherme Falou, né Tem bastante coisa parecida Mas acho que vai Complementar Vou apresentar aqui Rapidinho Pronto Então O título do trabalho Os desafios Das aulas remotas Emergenciais Então Como o Guilherme Já explicou A gente faz parte Da residência pedagógica Um programa Da CAPES A coordenação De aperfeiçoamento Pessoal De ensino superior E o objetivo Desse programa É contribuir Para a formação De professores Ele funciona Bem parecido Com o estágio Como já foi falado Mas Tem muito mais A gente fica mais tempo São 18 meses Seguidos Sem intervalos Sem intervalos E também Geralmente Temos mais Mais regências Que são as aulas Que a gente ministra Então Dá um pouquinho mais Que o estágio Mas é bem parecido Bom A gente começou Então No segundo semestre De 2020 A gente está atuando Eu estou atuando Na escola estadual Raul de Leone De Viçosa Com a professora Tamires Também Que é a nossa Perceptora Que orienta a gente Na escola E a nossa Orientadora Do núcleo É a Fátima Aparecida de Fátima Ela tem orientado A gente Na UFV Com outros Outros cursos Também que estão Na residência A física E a química Bom Devido A pandemia O trabalho Na escola Começou a ser remoto E aí A Secretaria Do Estado De Educação Do Estado De Minas Gerais Institucionalizou O REAMP Que é um regime De atividades Não presenciais Cada estado Lidou de uma forma Com o período Remoto Emergencial E a Secretaria De Educação De Minas Gerais Fez assim Criaram os programas Se Liga na Educação Que são De aulas Pela televisão A partir da Rede Minas E os PETs Que a gente chama de PET São programas De estudos doutorados Que são Cadernos Livros Com conteúdo Feitos Pela Secretaria E algumas Perguntas Algumas questões Para os alunos Poderem resolver Então os alunos Têm acesso a esse PET Eles pegam o PET Na escola Resolvem E depois devolvem Também tem acesso A esse PET Online Bom Então No REAMP Ficou assim Os alunos Têm o PET Uma aula Por matéria Por semana Na televisão E Cinco aulas semanais Com a professora De matemática Que seria Tamires No caso Que eu estou Acompanhando Mas aí Devido a falta De conexão Com a internet E porque As aulas Ocorreriam Pelo Google Meet Só está Só está tendo Uma aula Com a professora Porque Fazer cinco aulas Na semana Fica Complicado Para os alunos Participarem Por causa Por causa Da conexão Mesmo Os outros horários São disponíveis Para tirar dúvidas Pelo Classroom No Google Classroom O governo Patrocina Então Os alunos Podem acessar Ele Sem precisar Gastar a internet Né Deles Então Foi O trabalho Foi sendo desenvolvido Assim Né Dessa maneira Bom Esse Ensino remoto Ele começou Assim De forma Bem brusca Né Todo mundo sabe De repente A gente teve Que fazer isso E Muita coisa A gente não conhecia A gente não Trabalhava A gente não tinha O costume De trabalhar Com o Google Meet Né Não tinha o costume De trabalhar Com plataformas online E a gente Precisou Ir adaptando As aulas Mudando as coisas Um pouco Então Fomos tendo Que aprender A fazer Os vídeos Né Para ajudar Os alunos Uns slides Mais interativos Um pouco Diferentes Do que Geralmente A gente fazia Para apresentações Mexer Com outros Softwares Né E aí O Guilherme Falou do GeoGebra Gosto bastante Do GeoGebra Ele é muito bom É Então Eu precisava Precisei também Aprender Né Fiz até um Minicurso Sobre ele E aprendi Umas coisas Que eu nem sabia Que existiam Nele Que é muito Interessante E outras Ferramentas digitais Que a gente foi Descobrindo ao longo Do tempo Né Além disso Também tem a questão Da escrita Da escrita das simbologias Em Word E PowerPoint Agora a gente Precisa escrever Muito mais Então tem essas coisas Que a gente Precisa aprender É Então eu acho Que assim De início O desafio É bem Aprender a usar Tudo isso Todos os recursos Tecnológicos Que estão nesse Meio Remoto Bom Para poder compartilhar Com os alunos Depois Para eles corrigirem Temos planejado Uma aula semanal E tentando produzir Conteúdos Que atraiam mais O aluno Com o problema De conexão E Toda a mudança Que teve Muitos alunos Às vezes Ficam desanimados E alguns Não conseguem Mesmo pela internet Mas Então a gente Tem que fazer De tudo Assim Mais um pouco Do que já fazia Para animar mais O aluno A participar Porque participando A gente consegue Ajudar ele mais A entender o conteúdo Tirar as dúvidas Esse tipo de coisa E aí a gente Também dava apoio Aos alunos Nos horários definidos Essa parte É quanto a Mires Porque ela tem Acesso ao Classroom Com os alunos E também tem Os sábados letivos Que a gente Participa E Alguns Alguns sábados Ficam Por conta Dos professores De matemática Então a gente ajuda A participar A preparar Bom Nesse ano Eu estava Acompanhando Eu estou Acompanhando A turma Do sexto ano Do ensino fundamental E foram criadas Algumas aulas De complementação Ao material Do PET Para Ajudar os alunos Na matéria Eu vou falar Algumas delas Para vocês O que a gente Foi fazendo Como foi sendo Do trabalho Bom A gente usou Slides História da matemática Imagens interativas Literatura infantil E Tudo isso A gente foi Colocando Encaixando Na aula A primeira aula Que Eu fiz Foi Sobre geometria Em relação De Euclides E os sólidos Geométicos Nessa aula Eu fiz uma Contação de histórias Usei o livro O Diabo dos Números Se vocês não conhecem É um livro Muito bom Ele Explica A matemática Para crianças Contando uma história E ele é muito legal De usar Então Assim Usei a história Dele A partir de Slides Com as imagens Então eu ia contando A história E as imagens E eu aparecendo Na tela Os alunos Acharam bem interessante Pelo visto Eles gostaram Quem esteve presente Depois da Contação de histórias A gente fez Os exercícios Eu percebi Que Assim Teve uma participação Maior Eu achei Depois da história E acho que eles ficaram Mais interessados Bom As próximas duas aulas Eram sobre divisores Múltiplos E números primos Então Pegando o slide De novo Tenho usado mais Mas sem conteúdo Eu colocava A tabuada E a partir da tabuada Eu ia mostrando Os divisores Os múltiplos O que tem relação Uma coisa com a outra E aí Durante essas aulas Com a tabuada Eu comecei a perceber Que alguns alunos Estavam com um problema Com a divisão É normal Mas Estavam com um pouquinho Mais de problema E aí A gente tem que lembrar Que no ano passado Eles estavam No período remoto Uma coisa que geralmente Os alunos aprendem É usando objetos De forma Assim Mais Concreta Eles fazem a divisão Com objetos E tal E vão aprendendo aos poucos Agora eles aprenderam De uma forma diferente Online Talvez menos um pouco Dessa parte concreta E mais um pouco Abstrata Então Propus para a Tamires Para a gente fazer Umas aulas de reforço E nas aulas de reforço A gente focou bastante Em divisão E percebi Que eles estavam Precisando mesmo Assim Mas começaram A desenvolver um pouquinho Mais E acho que foi Proveitoso Ter feito essas aulas Continuaram Indo Os alunos Nessas aulas Também Não teve mais Faltos Não Claro Que nem todos Os alunos Que deveriam Ir vão Mas na medida Do possível Os que estavam Indo Continuaram Indo Bom Em todo momento Também A gente tenta Incentivar eles A participarem E questionar E é assim Que eu vou Tentando descobrir O que é que eles Estão com dificuldade Que eu vou Tentando fazer Mas eu percebo Que no Meet Às vezes é mais Difícil de participar Do que na sala De aula presencial Porque Acho que Fica um pouquinho Mais de vergonha Eu não sei A gente não Tem o vídeo Ligado também Nem sempre Eu sei o que eles Estão fazendo É mais difícil Um pouquinho As aulas Pelo Meet Bom Mas A gente estava Tendo presença De Dois A quatro Alunos Acho que o máximo Foi quatro Então é pouca presença As aulas Precisam de um tempo Bem maior De planejamento Porque Não dá pra Assim Fica mais complicado A gente chegar lá E escrever Na hora As coisas Então a gente tem que Escrever tudo antes Colocar Então precisa de um Planejamento maior As coisas No PowerPoint Eu já deixo tudo Escrito Antes Porque aí a gente Vai Vai mais rápido Vai conseguindo levar E a gente tem pouco tempo Também São 50 minutos Por semana E a gente tem que Aproveitar o máximo Pra ver com eles O que tem mais Dificuldade Bom Então Tem um tempo maior De planejamento E também tem a questão Dos vídeos A gente tem desenvolvido Na residência Alguns vídeos E Nossa Eu acho que Vídeos É muito mais difícil De fazer Do que Porque Existe planejamento Aí você tem que gravar Na gravação Você grava várias vezes E depois E depois ainda tem que editar Então Os vídeos Também demoram Um pouquinho Mas os vídeos São bem curtos São coisas de No máximo 5 minutos Só pra Voltar em algum Conteúdo Com eles Ou chamar a atenção Pra alguma coisinha Que às vezes Fica Bom Acho que A maior parte do tempo É muito trabalho Pra pouco retorno Mas mesmo assim Vale a pena Quando a gente Vê os alunos Participando Eu acho Nossa Eu tenho ficado Muito feliz Quando eu vejo eles Conversando comigo Na aula Mas ao mesmo tempo Eu fico pensando Nos que não estão indo Se eles estão aprendendo Se Estão conseguindo Entender Ou se está faltando Alguma coisa Tem muitos Alunos Que não têm Acesso à internet E a gente Não tem muito O que fazer Né Então Fica complicado Também pensar Nessas coisas Mas Algumas Considerações Finais aqui Em relação A gente A gente A gente Podemos dizer Que os alunos Têm pedido Bem pouco Do que no ensino Presencial A gente Tem menos Tempo Com eles E eles Leem O PET Sozinhos Então Dá Bem menos Os retornos Ainda são poucos Mas os usos De tendências Educativas Como contação De história História Da matemática Tem atraído A atenção Dos alunos Os estudos Remotos Não têm sido Tão proveitosos Para os alunos E não tem gerado Retorno Satisfatório Todos os esforços Para as aulas Interativas Não são bem Aproveitados Como deveriam E a ausência De contato Com os alunos É desanimadora Esse período De ensino Remoto É um grande Desafio Para todos Então eu trouxe Esse finalzinho Mais para Trazer Esse lado Mesmo Dos desafios Assim Dos problemas De si Sim E eu Coloquei como Resultados Parciais Mesmo Já tendo Acontecido As aulas Eu já Tenho Observado A participação Deles Porque A gente Ainda está Nesse momento No início Da pandemia Eu li um texto Sobre Do Marcelo Borba E tinha Os outros autores Também Que falava Que fazia O seguinte Questionamento 2020 será Lembrado como O ano em que A educação mudou E aí no texto Ele vai discutindo Essas coisas A mudança Para o ensino Remoto Foi muito brusca Não dá tempo Não deu tempo Da gente se preparar Direito Para o que Estaria para vir Então a gente Teve que se preparar Enquanto estava acontecendo Então muita coisa Fica a desejar E Como eu falei Não dá para a gente Não fica tão legal A gente simplesmente Pegar e ir escrevendo As coisas A gente tem que Ir um pouquinho além Então também Sai dessa história De Sala de Aula tradicional É claro que a gente Já sempre estuda isso Tem estudado isso Na faculdade Mas Rompe um pouquinho Com esse padrão Do que seria Uma sala de aula Ainda tem muita gente Que acredite Que a sala de aula É apenas um lugar Com Com cadeiras E um quadro Mas acho que A sala de aula Ela vai muito além É mais um Um lugar Onde as pessoas Podem construir Conhecimento E aprender Juntas Então Será que 2020 Ou 2021 Agora Vai ser lembrado Como o ano Em que a educação mudou Ou as coisas Vão continuar Do jeito que estavam Antes A gente vai voltar Para o presencial E vai fingir Que nada disso aconteceu A gente vai dar Uma atenção maior Para os alunos Que não desenvolveram Tanto na pandemia A maioria deles Ou a gente vai voltar O conteúdo E tentar melhorar Alguma coisa Bom É isso A referência Que eu coloquei Aqui é do livro O Diabo dos Números Que eu recomendo muito Se vocês quiserem ler Bom Letícia Parabéns pelo trabalho Arrasou demais A gente teve alguns Comentários aqui De famílias Falando Aqui A criatividade É um diferencial Nesse tempo De ensino remoto Um outro Comentário também A recompensa De todo o esforço De educação Em conhecer A aprender E usar essas Novas tecnologias Está na participação Dos alunos Nos momentos simples Que se tornam Mais atrativos A gente tem também Uma outra pergunta Aqui Como vocês estão lidando Com o sentimento De apatia Dos alunos Que não participam Das aulas Por opção própria Como você não se deixou Contaminar Por esse sentimento E continuou Adapta nas aulas É bem difícil Porque às vezes Dá vontade de desistir Quando a gente vê Esse tipo de coisa Mas eu acho Que acontecia Um pouquinho No presencial A gente viu Alguns alunos Bem desinteressados E a gente tinha Que procurar eles Mas agora Acontece bem mais Uma coisa Que tem me ajudado Muito É conversar mesmo Com a Tamir E com os outros Residentes Ela orienta Bem a gente Ela está fazendo Alguns comentários Conversar com ela Sobre isso Sobre assim A gente pode estar Fazendo muita coisa E pode ter pouco retorno Mas pelo menos A gente está ajudando Algum aluno Aquele aluno Que está ali Querendo Sabe A gente não pode Deixar ele na mão Se ele quer aprender Então a gente tem que Buscar como Ajudar ele E aí Isso dá Uma força Assim né Uma vontade De continuar fazendo Alguma coisa Por esses alunos Boa tarde Bom Aí tem outra Pergunta também Como você sentiu A participação Da família Nas atividades Vocês tiveram Dificuldades Por falta de domínio Das ferramentas digitais Pelos alunos Como lidaram Olha Até que A gente só tem Contato Residentes né Só tem contato Com eles No Meet mesmo A Tamir Eles tem mais Um pouquinho De contato Pelo Pelo Clerson E eu acho Que talvez Com a família Por outros meios Mas assim Às vezes A gente encontra Os pais Nos sábados Leitivos Também Com a gente Eles participam Aparecem né A gente teve dificuldade Por falta De domínio Até que eles Conseguiram Entrar Mas às vezes Dá alguns erros Por exemplo Eles não Conseguiram Tavam com dificuldade De usar o e-mail Institucional E aí em algumas aulas A gente teve problema Para eles entrarem No Meet Por causa disso Aí a gente Tem que Fazer todo um trabalho Ir lá e pedir A Tamir Para entrar em contato Com eles Talvez por um outro Meio de Uma outra rede social Para eles Para a gente explicar Para eles Como que fazia Para eles poderem Entrar na aula E aí já teve aula Que foi atrasada Começou bem depois Que deveria começar Por causa dessas coisas Entendi Bom A gente tem Comentários Parabenizando Eu tenho uma pergunta Na verdade Eu acho que talvez A gente tem muitos calouros Aí e não sabe Como que faz Para fazer residência Eu pelo menos Não tenho tanta certeza Então acho que Vai ser bom Para a galera Que não sabe Como que faz Para participar A residência Ela acontece Em um edital Geralmente A cada Um ano e meio Ou dois anos Essa edição Vai até O início do ano que vem Então assim que acabar Essa edição Eles vão começar A planejar Uma próxima Então Durante o ano que vem Aí a gente tem Que ficar atento Nas comunicações Eles vão lançar Um edital Da residência pedagógica E aí a gente Geralmente Faz a inscrição Eu acho que Eu fiz uma carta Também De motivação Para eles avaliarem E aí a gente Espera o resultado E é assim que acontece Geralmente Entendi Ótimo Tem até um Parece sua aluna Letícia Que está Com professores de matemática 2018 e 2019 Saudades Saudades Letícia Foi no PIBID No PIBID Que eu participei Lá na Mariana da Rocha Saudades da escola Então é isso Letícia Muito obrigado Eu quero agradecer Também Todo mundo Que apresentou Hoje Muito boa Apresentação De vocês O Camar Te agradece De verdade Todo mundo Que está aqui Presente Também Hoje à tarde A gente tem Às duas horas O minicurso De Libras E às dezesseis A gente tem Uma outra palestra Também Todos os minicursos A partir de agora Vai acontecer aqui No YouTube mesmo Não vai ser pelo Google Meet A gente vai fazer Todo mundo aqui bonitinho Então a gente espera vocês Daqui a pouco Tudo bem? Muito obrigada gente E é isso Bom dia Bom dia a todos Tchau Bom dia